A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixem-nos as suas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está ali, Takumi. Levanta-te. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. HÃO Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Mestre. Tenho sofrido de fluxo de sangue. Por doze anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E ser curada deste teu mal. Vá em paz. Amém. Amém. Não chores. Jovem, a ti te digo. Levanta-te. Mamãe? Amém. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Vede a multidão. O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dá-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quanto? Quantos pães tendes? Cinco, e dois peixes. Trazem-nos aqui. Assentem a todos em grupos de cinquenta para que sejam alimentados. Amém. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. 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 Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Vai. Lava-te no tanque de Siloé. Amém. Amém. Parque do céu. Amém. 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 Crestou no Filho de Deus? Amém. Sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríais pecado. Mas, como agora dizeis, vemos. Por isso, o vosso pecado permanece. Amém. Encontrai Nosso Senhor. Pedi a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejate. E voltas para lá? Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crees tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo. O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Crees tu. Ide, e trazei tua irmã. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Senhor, vem e vê. Senhor, vem e vê. Senhor, vem e vê. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Senhor, vem e vê. Senhor, vem e vê. Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está aí ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Cезar, sai para fora. Não, não, não. Ai, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele vai te dar pra você. Olha. O que é isso? Não. Não, não, não. Obrigado.